As trocas comerciais entre a China e Angola cresceram 50,47% em janeiro face ao período homólogo para 2.026 milhões de dólares. Segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum Macau, a China vendeu à Angola produtos no valor de 167 milhões de dólares, uma quebra homóloga de 6,07% e comprou mercadorias, fundamentalmente petróleo, no valor de 1.859 milhões de dólares, mais 59,08% face a janeiro do ano passado. A venda de divisas aos bancos comerciais efetuada pelo Banco Nacional de Angola aumentou cerca de 24% face à semana transata, ascendendo a 505,7 milhões de euros para a cobertura de operações nos setores petrolífero e industrial de telecomunicações e organismos do Estado. A Bodiva movimentou, sexta-feira passada, 428.894 títulos em 11 negócios realizados, uma média de 38.990,36 títulos por negócio, indicando um aumento de mais de 100% face à sessão anterior. A taxa de câmbio do Kwanza mantém-se em 165,9 Kwanza para o dólar e em 185,38 Kwanza para o euro. O preço do barril de Brent desceu 1,57% para 51,37 dólares, naquela que foi a terceira sessão consecutiva de perdas. Em causa estão os dados das reservas nos Estados Unidos, divulgados quarta-feira passada, que indicaram uma subida muito superior ao estimado dos inventários de petróleo norte-americanos. As bolsas europeias voltaram a registrar subidas ligeiras, beneficiadas pelos ganhos das petrolíferas e dos bancos. Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos encerraram em alta, com os dados do emprego relativos a fevereiro a abrir em caminho o aumento de juros por parte da Fed na próxima semana. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho